Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar o atacante que já foi anunciado oficialmente como novo reforço do Fortaleza Estamos falando de Pedro Rocha, 27 anos de idade, que estava jogando pelo Atlético Paranaense E chega para ser mais um atleta do Leão, no vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, mapa de movimentação, histórico na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV E deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações Vamos compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom UFB sem clichê O link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Pedro Rocha na temporada de 2022 Lembrando que ele tem 27 anos de idade, 1 metro e 75 e estava jogando pelo furacão Vamos lá 16 partidas nessa temporada, 8 delas como titular 2 gols marcados, 5 assistências, 1 pré-assistência 8 passes para a finalização 12 arremates com 58% de acerto no gol adversário Desperdiçou a posse de bola em média 10,7 vezes a cada 90 minutos Retomou a posse de bola em média 4,3 vezes a cada 90 minutos Não tomou cartões, nem amarelos, nem vermelhos nessa temporada Assim foi o rendimento do Pedro Rocha Vinha sendo, né? Em 2022, tá bom? Torcido Tricolor, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam Do quadrinho, dos números do Pedro Rocha nessa temporada Claro que eu vou trazer mais informações, também vou dar a minha opinião Mas eu preciso trazer pra vocês promoção, cupom de desconto, quem não gosta Né galera? Lá na Centauro, que é o nosso FB Scout 10 Que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro tem, por exemplo, os novos uniformes Do Fortaleza que vocês já podem comprar com o nosso cupom Com desconto, o link também tá na descrição, beleza? Voltando pro Pedro Rocha Em 2022 Bem, pessoal, ele teve assim um ano razoável Com a camisa do furacão Já não tinha mais o mesmo protagonismo que teve Em outras oportunidades, mas também não chegou a ficar 100% escanteado Né? Ao longo da temporada Claro que foi chegando perto do final da sua trajetória O pessoal já tinha reparado Que ele não ia permanecer Pra sequência da temporada Ele acabou deixando de ser relacionado Em algumas oportunidades Quando jogou, conseguiu ter 7 participações Diretas pra gol em 16 jogos Ajudou em algumas partidas importantes Ao longo da temporada Não dá pra dizer que ele chega tão mal assim Tecnicamente a parte física Que talvez pegue um pouquinho Então o tempinho Sem entrar dentro de campo Talvez demore Pra poder ficar na ponta dos cascos Tá bom? Sei que muita gente lembra do futebol do Pedro Rocha Lá nos tempos de Flamengo De Grêmio No seu auge Da carreira Mas é sempre legal a gente dar uma atualizada No seu posicionamento Na sua função Dentro de campo Então eu chamo na tela Pra gente poder conversar Mapa de calor Mapa de movimentação Do Pedro Rocha Peguei a temporada de 2021 Tá bom, pessoal? Porque teve um recorte maior de partidas A gente consegue Ter uma noção melhor E ele continua sendo um atacante Lado de campo Destro Com força física Gosta de receber aberto pelo lado esquerdo Preferencialmente Traz pra dentro Pra finalizar Também é um jogador Que tem a capacidade De ser um segundo atacante Talvez um cara ali Pelo comando do ataque Pode ser improvisado Nessa posição Vez ou outra Mas a tendência Que ocupa ali A faixa esquerda O flanco esquerdo Do ataque do Fortaleza Beleza? Show de bola Vimos como é que estava Sua temporada Em 2022 Entendemos o seu posicionamento Mas todo mundo quer saber Como vem sendo A sua carreira Esteve no futebol europeu Jogou no Grêmio Jogou no Flamengo Já esteve também no Furacão Em outra temporada Jogou no Cruzeiro Será que ele vinha tendo Boas temporadas Pra poder animar A torcida do Leão? Vem pra tela Pra gente conferir Pequeno histórico Na carreira Dos mais quatro temporadas De Pedro Rocha Como atleta profissional Vamos lá 2019 Quando ele volta ao futebol O Brasileiro cheio de pompa Inclusive depois de surgir Bem lá no Grêmio Faz 33 jogos pelo Cruzeiro 24 como titular Marca quatro gols Três assistências Participou da campanha Do rebaixamento Do Cruzeiro Em 2020 O Flamengo aposta Na tentativa de recuperação Do jogador Ele faz apenas Onze partidas Três como titular Marca um golzinho E dá uma assistência Volta pro Spartak Que era o dono Dos seus direitos Pra jogar aquela Primeira metade De 2021 A temporada 2021 Primeiro semestre Mas ele joga apenas Pelo Spartak B Tá bom? Não chega a jogar Pela equipe principal Do Spartak Moscou Faz 15 jogos Todos como titular Quatro gols Nenhuma assistência Chega o Furacão Na temporada de 2021 Faz 29 jogos Doze Como titular Oito gols marcados Uma assistência Foi um jogador importante Pro Furacão Foi um protagonista Do Atlético No ano passado Mas ajudou Nas boas campanhas Na Copa do Brasil No título da Sul-Americana Foi um cara que compôs bem Um forte elenco Do Furacão Tá bom? Voltando pra mim Pessoal Reta final do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Pedro Rocha Pra reforçar o Fortaleza Bem pessoal Pelas informações Que a gente recebeu A negociação vai estar Um tanto Quanto rápida Não parece ser um jogador Que tá onerando muito Os cofres do clube Tem a possibilidade De renovação ao término Agora Da temporada Um cara experiente Um cara que tem Qualidade técnica Talvez a parte física Preocupe um pouquinho É um cara que não vem Conseguindo ter muita sequência Nas últimas temporadas Mas como não tá chegando Muito caro Aos cofres do Fortaleza Me parece ser uma aposta Temos que ter entendimento É uma aposta Não é aquele grande jogador Lá do começo Da sua carreira Mas é um cara que pode Agregar experiência É um cara que tem Uma boa qualidade Na finalização Bem ou mal Participou bem De um elenco forte No ano passado Acho que pra atuar A situação do Fortaleza Que nesse primeiro momento É fugir ali Do rebaixamento Tá começando Uma boa reação Acho que é um cara Que pode agregar Pelo menos ali No banco de reservas Entrar de vez em quando Agregar um pouco Em qualidade Então assim Não acho uma mega Contração Mas acho que é uma aposta Razoável Que o Fortaleza Tá fazendo Tá bom? Dei a minha opinião Falei a berça Agora quero saber de você Torcedor Se gostou Se não gostou Dessa contratação Conta pra gente Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço A todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais Scout por aí Valeu Na Bet Nacional Pequenas profecias Podem valer Grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bet Nacional Aqui dá jogo